No dia D da campanha Arapiraca Solidária, o caminhão cedido pela mineração Vale Verde passa pelas ruas de um bairro da cidade. O carro de som chama a atenção dos moradores. A comunidade está mobilizada e participa com as doações para as vítimas das enchentes em Alagoas. Gente simples que se solidariza e entrega alimentos, roupas e até colchões. Na praça, mais um caminhão está de prontidão para receber novos donativos. O ato de doar é visto como uma ação necessária à sociedade. Isso é um negócio muito importante, principalmente para nós alagoanos. Porque é uma situação que eu não queria passar e nem desejaria para um pior inimigo se eu tivesse. Então temos que fazer isso, porque nós fazendo isso vamos ganhar em dobro de Deus. Então estou achando muito importante de todos os empresários de Arapiraca, principalmente de mim. Porque eu chego onde eu chego, falo para os meus amigos, vamos nos ajudar porque esses pessoal estão precisando e muito. Já no ginásio da ABB, as doações chegam a todo momento. Toneladas de produtos são separados para a entrega. Os alimentos são montados em cestas básicas. Todo o material está sendo destinado às cidades atingidas pelas fortes chuvas caídas recentemente no Estado. Soldados do Exército também ajudam na campanha. Os jovens participam na organização dos donativos. E mais uma corrente é formada. Tudo em benefício de quem mais necessita. Nós do Tiro de Guerra estamos sempre dispostos a qualquer situação, qualquer hora, auxiliar no que for preciso toda a comunidade, a população. Uma atividade de ação comunitária da parte da mão amiga do Exército Brasileiro. Há vários dias que o município de Arapiraca tem enviado donativos para moradores das cidades atingidas por enchentes. Mas um caminhão é abastecido para seguir viagem. A campanha Arapiraca Solidária está sendo realizada por um grupo de empresas da localidade. A prefeitura do município também tem contribuído com o envio de equipamentos. Todo o trabalho está sendo coordenado pela Defesa Civil Municipal. Eu estive lá na cidade, nas cidades visitando pessoalmente. E a situação é bastante complicada. A prefeitura de Arapiraca encaminhou para a cidade de Branquinha, Jacuípe e Santana Mundau alguns equipamentos, algumas máquinas. Mais de 10 carros-pipas foram enviados para a disponibilidade dessas prefeituras. Alguns garis e enfim, toda a sociedade envolvida nesse processo. Porque a gente sabe que a dificuldade é grande e é nesse momento que a gente precisa dessa solidariedade. A arrecadação de donativos em Arapiraca ainda deve prosseguir pelos próximos dias. A população deve ficar atenta para os locais onde produtos como alimentos, roupas e agasalhos devem ser entregues a fim de se evitarem desvios. Nós vamos continuar com a campanha. Está chegando muita ajuda de fora. O Brasil todo está ajudando, inclusive alguns países de fora. Agora a gente pede assim, que as pessoas tenham muito cuidado para quem vai doar, aonde vão entregar esses alimentos, essas doações. Então a gente pede que as pessoas procurem o corpo de bombeiro local, a defesa civil local, a ABB, aqui onde está esse centro de distribuição aqui, com empresas e toda a sociedade civil organizada, pessoas sérias participando desse movimento. Daqui vai diretamente para a defesa civil dos outros municípios.